Suviana, tu já chega aqui a Suviana? Eu vi o sol da Pinta Silva, né? Quando eu vi o sol da Pinta Silva Quem é Pinta Silva? Quem é Pinta Silva? Em casa eu tinha um passo que chamava Pinta Silva Loura Ahhhh Pinta Silva Loura Seja todos bem-vindo, é um ótimo domingo pra todos Ótima tarde e domingo, que Deus abençoe todos nós que aqui estamos Tem pra ir aí em cima, eu quero que não falte aí Arrocha papai, aí ó Ah, porque desse bicho não Hã? Não, ali ó Pela da margarina, isso Isso aqui é o bom, é o Depira Depira? Pirona não Dia a dia com Marley de Boa tarde Marley, tudo bem minha querida? Como você está? Seja bem-vinda Você tá enxergando com o Redban na minha cara, é? Como é a história? Fazer trollagem, é? Você, rapaz, você tá merecendo na hora de contar, viu? Mas que bom com aquele tempo, amor Ah, oita, rapaz, tu não fala nisso não, viu? Senão o meu cabelo tá aqui, olha Seja bem-vinda Marley, Marley de Dia a dia com Marley de, muito obrigado Deixando meu like, muito obrigado, querida Seja bem-vinda sempre Deus abençoe seu domingo Deus abençoe sua semana Também É isso aí, vamos que vamos Cadê meus piscinei, né, gente? Não sei Ah, Marleneza, essa aqui, né? Às vezes eu entro na live dela ali, madrugada, meia-noite, de silêncio Eu entro na live dela Eu nunca mais ouvi na live dela Olá, Paulo, seja bem-vinda Seja bem-vinda Muito obrigada pela sua presença Pastor Josinaldo Silva Boa tarde, a paz A paz, pastor, seja bem-vindo Muito obrigada pela sua participação Gratidão Muitíssimo obrigado pelo like Obrigada pela sua presença Que Deus abençoe seu domingo Bençoe sua tarde A sua família Seja bem-vindo todos E é isso aí, pai Pastor Josinaldo Que Deus abençoe ele E a família dele Muito obrigada a todos Pela participação Gratidão O pastor deixou lá Que saldei Subiu lá em cima Muito obrigada a todos Gratidão Que Deus abençoe Abençoe muito E vamos Que vamos Bora que bora Obrigada Gratidão Por que não fiz com isso daí? Porque tem que ficar olhando assim Ah, não vê os comentários, né? Muito obrigada pela presença, gente Vamos chegando Agradeço a todos Eita, domingão quente É, nada Deixa eu ver Desde a semana passada pra cá Que a quentura é a mesma A gente já se manda aí Aqui ainda, não é, pastor? Pastor, tá chovendo aí na capital Aí, pastor Porque aqui Então a quentura Pastor, aqui Não choveu aqui, não Acho que ele já saiu, né? Acho que não Acho que não Deve estar chovendo em São Paulo Não na capital Bora, bora Meu povo lindo Vamos chegando Vamos interagindo Obrigada a todos Pela participação É isso aí Tá calor Muito obrigado a todos Gratidão Deus abençoe Bora aqui, bora Bora Bora, bora Meu povo lindo Vamos chegando Seis pessoas lá em cima Vamos interagindo Bora, bora Gente Vamos chegando Vamos deixando o joinha Mas vamos cadastrar o beijo Do beijo a flor não, gente Tem que interagir Comenta uns 5, 2 minutinhos Para o like segurar Senão não segura Suco ingostoso Esse laranja É Só da laranja pura mesmo É? É Tá gostoso Muito bom Obrigada a todos Pela participação Cadê meu celular Viver Eu gosto dele Tá aqui, perdeu? Sabe que eu não sabe? Eu tô Eu emprego Mas não vou levantar Sabe que eu não sabe? Bora que bora